Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores e deputados, caros cidadãos, eu começo por agradecer aos deputados municipais dos cidadãos de Lisboa a apresentação deste voto de saudação que subscrevo na totalidade. Aproveito esta ocasião também para sublinhar a importância que a escola tem na mitigação dos efeitos da desigualdade social que ainda aflige o nosso país e é essa a razão fundamental pela qual se tem feito um esforço extraordinário para tentar manter o ensino presencial enquanto enfrentamos uma pandemia. Em condições normais o trabalho dos assistentes operacionais é fundamental. Perante a pandemia esse trabalho é ainda mais relevante dada a necessidade de higienizar e intervir em toda a área onde a comunidade escolar se cruza, como aliás alguns deputados já salientaram. Tendo isto em consideração de abrir os concursos necessários para o preenchimento das necessidades atuais que são particulares e acelerar os concursos que já estejam em curso, bem como dar resposta aos apelos, aos demais apelos presentes neste voto. Muito obrigado.